Rei dos Reis Rei dos Reis E eu te louvarei, Senhor Levantando a Ti minhas mãos Com canções de amor te exaltarei Ministrando com meu coração Para sempre Te adorarei Para sempre Te adorarei Rei dos Reis, aqui estou Rendo a Ti o meu louvor e adoração O Universo se formou Com a Tua voz, o mundo inteiro veio a existir Verbo de Deus, princípio e fim E eu te louvarei, Senhor Levantando a Ti minhas mãos Com canções de amor te exaltarei Ministrando com meu coração Para sempre Te adorarei Para sempre Te adorarei Nada pode calar Nada pode deter Minha consagração Minha consagração E eu te louvarei, Senhor Levantando a Ti Levantando a Ti minhas mãos Levantando a Ti minhas mãos E você Men 所以 Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E você Eu te amo E você Eu te amo Eu te amo Cada look